Música Fala aí, aqui é o Double, você viu mais um vídeo. Dessa vez mais uma gameplay de B.O. 2 e não vai ser minha melhor partida, mas vocês já vão entender por que eu estou postando essa partida. Enfim, eu queria agradecer novamente os 900 inscritos, e como vocês podem estar vendo na tela aí, o MW2 ganhou na votação. Eu fui burro, eu esqueci de falar que eu botei a votação no vídeo lá, eu botei nos comentários e não todo mundo viu, eu dei poucos votos. Mas o MW2 ganhou, ainda bem, porque eu queria mesmo fazer o MW2, mas se o MW2 não ganhasse, eu ia fazer o MW3, então faz. Então, a private que eu vou fazer vai ser amanhã, sexta-feira, só que eu não sei que horas ainda, então se você quiser participar, você me segue no Twitter, ou fica de olho no canal mesmo, que eu vou postar um videozinho no canal, mas antes eu vou falar no Twitter, ó, estou fazendo o private de MW2, quem quiser entrar, envia a mensagem para o Mr. W, daí eu vou chamar todo mundo lá, e, enfim. Vai ser foda pra caralho. Enfim, nesse vídeo eu queria falar o que vocês acharam na conexão do B.O. 3 na beta, eu não pus jogar a beta, porque eu não tenho um console next-gen, mas eu tenho medo que a conexão do jogo seja ruim, porque a conexão do B.O. 1, tipo, no início era ruim, mas agora tá bom até. O Fall Hit Detection que é meio ruim, mas a conexão tá boa. Mas a conexão do B.O. 2, cara, é muito, tipo, uma partida tá boa, uma partida tá um lixo, é muito consistente. Então, mara que não aconteça isso no B.O. 3. E uma coisa que eu fico puto, assim, em Activision, eu, tipo, nunca tenho servidor dedicado no COI. Eles falam, ah, a gente não tem dinheiro pra fazer servidor dedicado. Cara, como é que os caras não têm dinheiro, mano? Os caras ganham trilhões, quadrilhões por ano com COD, e ganharam muito mais com o Advance do Warfare, não sei se vocês sabem. Tipo, o jogo não vendeu tanto, só que aqueles Super Drops lá, aqueles Advance Super Drops, mesmo a galera não jogando jogos, todo mundo queria ter arma. Tipo, não todo mundo, né? Eu não fui lá e comprei uma arma do Spy Drops, porque eu sei que eu não vou jogar, mas, tipo, tem muita gente que comprava arma só pra ter mesmo, e nem jogava o jogo, que lia. Eu espero que a conexão seja boa, digam nos comentários o que vocês acharam da conexão do Biot3 na Beta. Eu sei que teve vários problemas de conexão, mas, enfim, a Beta, né? Tipo, não tem como a Beta ser perfeita. Mas era basicamente isso. Então, essa partida aí, eu até podia ter pegado o Naked Out, mas deu um problema aí que vocês já vão entender o porquê. Tipo, eu peguei o host no meio da partida, e toda vez que eu pego o host, eu simplesmente vou mal. E eu sei que não acontece isso só comigo. Tipo, tem galera que fala, nossa, eu vou muito bem com o host, como é que você se fode com o host? Vocês já vão ver aí. Eu vou matar esse cara aí, vai migrar o host aí. Se liga. Vai migrar nesse exato... É, nesse exato momento. Migrar o host. Eu falei, já fodeu, vou morrer, já perdi o Naked Out. Porque toda vez que migrar o host nesse jogo, parece que dá um lag com o PlayStation do capeta. Não é, tipo, igual o MW2. Você pega o host, tipo, caralho, mano. Peguei o host, agora eu vou chutar o cu de todo mundo. Olha só. Esse cara aí já não tomou hit muito bem, mas esse cara até foi, né? E olha esse cara, mano. Como é que esse cara me matou? Mas, enfim. Daí eu vou lá, carrego o meu Scar bonitamente. Eu vou comentar até a hora que eu chego a parte que eu quero mostrar. Tipo, eu pego esse cara aí, mato esse cara. Esse cara não tinha nem como eu morrer, né? Se eu morresse pra esse cara, eu... Eu que tava da sala. Tá, tranquilo. Vou lá, lanço meu Vant. Agora eu vou virar a esquina aí e vou ter a primeira morte estranha aí. Tipo, tá. Esse cara aí tem um reflexo bom, não sei. Não sei se foi o host. Esse aí eu não tenho certeza. Mas o que vem a seguir, cara... O que aconteceu? Que porra foi essa? Se você botar um pouco o vídeo, vocês vão perceber que todos os tiros que eu meti no cara ali, todos eram pra ter pegado, mas nenhum deu hit. Se isso não te convencer que o host piora um pouco a conexão no BO2, eu não sei o que te convença. Mas, enfim. Era basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. A gameplay não vai ter nada demais aí. Eu vou ficar... Acho que eu vou morrer umas duas ou três vezes. Tipo, eu desanimei totalmente com a partida. Eu tava jogando aí só pra acabar mesmo. e arrumar meus stats. E quando eu chegar em level 55, eu vou mostrar como que estão meus stats. Eu ainda não peguei nuclear, porque eu simplesmente dou má sorte e não tá acontecendo. Mas eu acho que até o 55 eu pego, mano. Eu acho que eu tô no 40 e... 41, 40... Não. Assim, 45 porque eu já liberei o V-site. Eu já peguei várias V-sites, mas eu ainda não peguei nuclear. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, dê seu like. Se gostaram, dê seu like. E é basicamente isso. Peace out. Tchau. 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 Tchau.